Olá gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Acabei de chegar de levar a Estela na escola. Não reparem essa cara lavada porque eu saí bem na pressa hoje de manhã, mas eu quero mostrar para vocês já uns brotinhos de flores aqui na frente e vou ver o que eu vou postando nesse vlog hoje, tá? Ainda não tenho muita ideia, mas aos poucos eu vou vendo aí o que eu vou postar e domingo a gente já vai viajar, então eu também tenho muita coisa para organizar na casa antes de dia, então de repente eu junto tudo num vlog só, tá bom? Já deixa o seu like aí para não esquecer. E pessoal, como tá? Essa planta aqui, ela não chegou a ressecar, né? A cair as folhinhas, ela ficou verde o inverno todo. Olha aqui, gente, minhas rosas já estão brotando. Logo, logo eu quero vir com aquele spray, lembram? Contra pulgão que eu encontrei, eu já vou prevenir, gente. Antes de começar a sair os brotinhos, já voltou o spray. Olha aqui as hortências, gente, já tá voltando. Olha só o milagre aí da natureza, o milagre da vida, né, pessoal? Quanto tempo elas ficaram secas, ó, mas agora tá brotando tudo de novo. Olha, aqui tá cheia de folhas. A gente tá, assim que essa terra secar, ó, porque ela tá meio molhada, tão vendo? A gente vai rastelar aqui, né, pra ficar bem bonitinho, bem fofinha a terra. Olha, esses aqui, né, estão assim ainda. Essa daqui é rosa também, ó. Essa aqui, ah, tá vindo os brotinhos dela, ó. Bem devagarzinho, mas tá vindo. Aqui a prefeitura cortou tudo pra gente ontem, gente. Ó, ficou bem bonitinho também. Eles passaram aqui cortando tudo, rastelando. E aí o jardim, cada um cuida do seu, né? Olha, olha essa, gente, como tá avançada. Eu preciso bem rápido aqui com o spray do pulgão. Mais hortência. Deixa eu dar uma geral. Ó, minha bike tá aqui, gente, que eu acabei de vir da escola, né? Aí eu tranco ela e deixo aqui na frente da casa, até dar o horário de eu ir buscar a estela. Aí tá assim, ó, vou mostrando antes e depois pra vocês. Ó como tá, ó. Tudo sequinho, né? Tudo vai nascer ainda, mas logo, logo tá aí. Tudo florido, tudo verdinho. Pessoal, e olha, um projeto que eu tenho também pro futuro de reforma dessa casa. É, aqui tô falando baixinho que fica passando gente aqui toda hora. Acho que eles pensam que quem que ela tá falando. Ó, pessoal, como até que é largo aqui, né, o jardim não dá aqui. Até aqui é nosso, né? Aí já vem o do vizinho. Eu acho que esses triângulos, sei lá, eles diminuem o jardim, vocês não acham? Eu gostaria de fazer, não sei porquê, eu gosto sempre de coisa reta. Não gosto muito de redondo nem triângulo. Aí, eu acho que ia ficar bem legal, assim, sei lá, de repente um corredor no meio e o resto grama, uns canteirinhos de grama, sei lá. Apesar que grama na frente da casa aqui é complicado, porque vem gatos, né? Podem deixar ali os seus resíduos na grama, passa cachorro, passa gente andando aqui com cachorro. O certo é recolher, né, as fezes. Só que nem todo mundo tem a educação 100%. Então, grama na frente da casa, eu não sei se ia virar parquinho de animais. Tem gente que até coloca uma cerquinha, assim, sabe, pessoal? Põe uma cerquinha, um portãozinho. Quando eu vou entregar carta, tem muita gente que tem assim. Eu acho que é pra não entrar animais. Eu acho que é por isso. Eles põem uma cerquinha bem baixinha, ó. Mas não queria fazer isso, sabe? Queria deixar livre, mas eu não sei se vale a pena. Mas tudo isso é um plano de futuro, né? E o Patrick tem que concordar também. Então é isso. Gente, deixa eu mostrar pra vocês um projetinho aqui que eu comecei. Que é das cortinas que eu comentei com vocês aqui em casa, né? Então, o que que eu fiz? Essa cortina aqui, de onde que ela veio? Deixa eu ver. Do quarto da Estela. Eu pus a do meu quarto no quarto da Estela. E pus... E vou pôr a do quarto da Estela aqui na cozinha, gente. Só que ela é mais comprida, né? Do que a da cozinha aqui. Aí eu tô fazendo a barrinha na mão, olha só. Não fica perfeito, né? Porque, claro, é feito à mão. Só que assim, olha, de longe, eu acho que vai ficar bom. Depois, essa aqui é a barra original. E essa é a que eu fiz à mão. Depois eu vou mostrar pra vocês quando eu colocar lá, tá? Eu tô... Hoje eu nem vou fazer muita coisa na casa porque eu quero me dedicar a isso. A ficar... A fazer essas cortinas porque eu quero terminar. Aí eu só vou mesmo organizar aqui embaixo. Hoje eu tenho que trocar roupa de cama. Né? Eu vou trocar. Não sei se eu vou trocar de manhã ou de tarde. Vamos ver como vai estar o tempo. Vai dar... Olha, gente, eu vou colocá-las aqui, olha. Na cozinha, né? Como essas são... Tô querendo clarear o máximo possível aqui a cozinha. Então, eu vou colocar a branquinha aqui. Que eu acho que vai ficar bem melhor. Assim que eu terminar a barra, eu mostro em algum vlog pra vocês, tá? Não sei se vai dar tempo de eu terminar hoje. Porque elas são bem largas, né? Essas cortinas. E aí E aí Mas... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto